Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A missão de reconhecer a terra de Canaã, números 13, de 1 a 33 O Senhor disse a Moisés que enviasse alguns homens em missão de reconhecer Canaã, terra que prometeu ao povo israelita, Moisés o obedeceu e enviou um líder de cada tribo do povo, 12 no total A missão deles era ver a terra e se o povo que lá vivia era forte ou fraco, se eram muitos ou poucos e se a terra era fértil ou pobre Além disso, eles deviam trazer também frutos daquela terra Depois de 40 dias, eles retornaram, trouxeram frutas muito gostosas, disseram que havia leite e mel com fartura, mas também contaram que o povo de lá era mais forte e que lá tinha gigantes Mas Moisés não ficou desanimado, porque ele sabia que Deus estava com ele e com o povo Oremos Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixa desanimar Em nome de Jesus, amém